Olá pessoal, hoje apresentando uma pequena manutenção de uma ENDS Master Chordless. Vou pegar o RPM e vamos abrir para mostrar o problema que está acontecendo com essa máquina. Está aqui. Oh, está aqui ligou! Quase 6.800. O problema dessa máquina é que apresenta mau contato. Vamos ver. Tem que dar um leve empurrão. Boas e isso. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir e identificar. Vamos ver se conseguimos resolver. aqui começar retirando o botão o interruptor está aqui é isso que a gente vai remover tem uma travinha aqui indica que é isso aqui é isso tem um lausinha vamos ver e aí e aí e aí e aí até aqui e agora livre olha o que saiu de cabelo só da chave só da chave então acredito que esteja bem melhor eu nem vou mexer isso aqui vou montar a princípio só para apresentar se é isso ou não qualquer coisa já termina o serviço montando tem uma travinha por isso que ele acaba segurando um pouquinho vamos ver se montou se resolveu o problema ó a princípio já ligou não o on e o off para cima tá aqui ó on na chave aqui on e off as 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 Tem mais alguma coisinha aqui Mas a princípio ele vai até o final Antes não ia Aí era o cabelo, realmente Aqui já pode ser a chave que tem que ser trocada Antes parava, agora não para mais tão fácil Interessante Eu acho que já resolveu parte do problema Vamos lubrificar e ver agora com a lana lubrificada Porque parece que está seco E sem falha 7000 RPM agora gravado Ou agora registrado Antes Master Cordless Dica atual